Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco aí sobre a Zilu e o Zezé de Camargo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em banco de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Zilu e Zezé de Camargo foram casados durante muitos anos e tiveram alguns filhos aí, né? E Zezé, depois da separação, sempre falou da Zilu de uma forma muito pejorativa, né? Ele chegou a fazer algumas declarações terríveis até, né? Porque, gente, o relacionamento acabou, mas pode ainda existir o respeito, até porque a pessoa é a mãe dos seus filhos, né? Então a gente tem que, na medida do possível, manter aí um respeito, até porque o relacionamento tem momentos bons e momentos ruins. Então, em memória a tudo o que foi de Bowling aos filhos, tem que haver respeito, né, gente? Ele falou, por exemplo, que mulher feia tinha que ser traída. E contou em uma de suas entrevistas que pulou a cerca durante o tempo em que era casado com todas as mulheres com as quais sonhou. Ele também falou, em uma das entrevistas aí, que só ficou com a Zilu porque ela ficou grávida. Isso, gente, não é coisa de se falar, né? Isso magoa muito qualquer mulher. Você aí de casa, como você se sentiria ao ouvir essas palavras? Que mulher feia tem que ser traída? Que ele ficou com você somente porque você ficou grávida? Que ele ficou com todas as mulheres que ele sonhou ainda casado. Ou seja, ele te traiu. E agora eles estão travando uma dura batalha aí na justiça porque na hora de dividir os bens no passado, o Zezé não tinha declarado todos os bens dele. Ou seja, a divisão acabou sendo injusta, né? Agora ela tá lutando aí para reaver o que é dela por direito. Ou seja, ele acabou agindo de uma forma questionável durante toda a relação com a Zilu. Primeiro quando ele diz que ficou com ela, casou com ela somente porque ela ficou grávida. É complicado porque a gente tá falando de muitos anos atrás, né? Eu sei que as coisas eram bem diferentes. Quando a mulher engravidava, meio que havia uma pressão aí para ver o casamento. Só que pensando atualmente, eu acredito que seria melhor para ela se ela tivesse seguido sem ele, sabe? Ela poderia ter encontrado outra pessoa, ser feliz com essa pessoa. Porque se ele casou com ela só porque ela ficou grávida, significa que ele não a amava de verdade, sabe? E tava ali só por causa do filho. Então, foram anos que ela se dedicou, inclusive, na construção da carreira dele. Criando os filhos, cuidando dele. É complicado. E depois você ouvir isso do cara, né? Que tipo, casou com você só porque você ficou grávida. É tão devastador tudo isso. Porque a mulher ouve isso através da mídia, né? O cara dando uma entrevista para muita gente. É uma dor muito grande, né? Depois de você ter feito tudo o que você fez. De você ter cuidado da casa, cuidar dos filhos, né? Ter ajudado a carreira do cara. O cara vai, trai com uma porrada de gente. Ainda fala isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fala que mulher feia tem que ser traída mesmo. É muito absurdo isso, né? É lamentável. É uma atitude lamentável. Eu costumo muito unir a figura do artista com a vida pessoal. E como ele lida com as pessoas e com as questões, sabe? Às vezes fica difícil dissociar. Acaba que a música do Zezé não tem mais aquele sabor. Você sabendo de tudo que você sabe. Porque eu, como mulher, respeito muito as mulheres, né? A luta, a dor, a história de cada mulher. Então você ouvir isso, parece que é também no teu peito que vai, sabe? Porque eu, de nenhuma forma, gostaria de ouvir isso, sabe? Ah, que casou comigo só porque eu fiquei grávida. Ah, mulher feia tem que trair. Me traiu com todas as mulheres que sonhavam. Pelo amor, né? Isso não é papel de homem. É papel de moleque. E você aí de casa? O que você achou de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gancho. Fique na paz e até a próxima. Tchau!